Paiê! Jesus? Meu filho, eu falei pra você voltar pra terra, o que você tá fazendo aqui? Ô pai, o que é comunista? Comunista? Ah, não... Me chamaram disso quando eu cheguei lá, eles não querem saber de mim. Mas como assim? Você é meu filho, você é o Messias! Ah, vai lá falar você então, ele já tem um novo Messias. Ah, não volto mais lá também. Ô meu filho, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ô pai? Fala. A gente pode voltar com os dinossauros? Ô Gabriel! Traz o meteoro ali pra mim. Tchau! 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 Obrigado.